Assassin's Creed precisa de um reboot. A franquia se perdeu, tem um viking, uma águia trocada por um corvo, você não se chama assassino, é marca de lobo ou portador da águia, a lâmina oculta agora é visível, você é o Odin e o Loki quer te matar. Eu entendo como a história atual é complexa, pode até ser bem construída, mas já tá em um nível que não dá mais, já perdeu a essência do que era. E essa é a minha opinião, é claro, você quer mesmo me dizer que esses dois são a mesma coisa? Calma aí, né? Recomeça, replaneja a história. Constrói um roteiro com início, meio e fim. Dá mais tempo de desenvolvimento para os jogos, 3, 4 anos, os isos sendo apenas um plano de fundo. Reaproveita o que foi bom na franquia até hoje. E talvez assim, Desmond, não vire o sol, o Stealth, volte a ser o foco, a lâmina oculta, volte a ser o culto e Assassin's Creed, volte a ser Assassin's Creed.